Então, né gente, estamos de volta pra mais um vídeo, eu não pensei que eu iria vir aqui com vocês cortar o cabelo mais uma vez, né, depois de um ano que eu cortei o meu cabelo, a minha franja tá muito grande, olha só isso aqui, desde o final de semana eu comentei lá no meu Instagram que eu tava pensando em cortar a franja, até fiz lá uma montagem no FaceApp da vida, e eu decidi que eu vou cortar então, né, passar a noite pensando que eu sou uma pessoa assim, né, que pensa muito nas coisas. Mas enfim, vou lavar o cabelo, lavar não, vou dar uma molhada no cabelo pra facilitar o corte e volto aqui pra gente fazer, né, o nosso cortezinho de hoje, não sei o que eu vou fazer ainda, mas tenho ideias de tirar um pouquinho das minhas pontas aqui, a minha franja, dar uma repicadinha a mais, e é isso aí. E é isso, gente, eu já molhei meu cabelo, eu passei um pouquinho de condicionador pro cabelo ficar mais encharcado ainda, depois de tantos cortes na minha vida, eu decidi que eu prefiro cortar o meu cabelo molhado. Eu acho que facilita mais a minha vida, meu cabelo é muito volumoso, e só lembrando, né, pra quem começou a assistir esse vídeo com expectativa de eu cortar muito o cabelo, né, não vai rolar o brinque, tá, vou fazer um cortezinho bem pequeno mesmo, só pra dar um pouco mais de movimento pro meu cabelo, que ele cresceu e ficou sem movimento. Bom, não sei porque que eu dividi meu cabelo no meio, porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o meu cabelo aqui, ó, de orelha a orelha, porque eu vou tirar um pouquinho só as pontas do meu cabelo, eu vou tirar o áudio do vídeo pra que eu possa acelerar o negócio, né, pro vídeo não ficar longo, porque senão eu vou ficar falando, tagarilando e aí já viu. Então, é isso aí, vamos lá cortar este ré. Tchau, tchau. 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 E agora sim, nós vamos para o passo realmente que eu vou cortar, que vai ser minha franja. Eu vou fazer um focinho do franjão, olha só o tamanho que ela tá, e essa aqui é minha franja mesmo, vocês podem ver que ela tá bem retinha, né, a única coisa reta do meu cabelo que sobrou depois daquela tragédia que eu fiz. Vou, então, cortar um pouco, não vou tirar muito, tava pensando em fazer franjinha, né, mas não vou fazer franjinha, porque depois eu sempre me arrependo, meu cabelo é ondulado, e quando ele tá baixo, daí que ele arpa lá pra cima, fica super volumoso. Eu vou cortar aqui, e depois, se eu quiser cortar mais, eu corto mais, é melhor cortar menos e ter o que cortar depois, o que cortar muito e depois se arrepender. Acho que eu vou cortar aqui, mais ou menos, na minha boca. Vou cortar aqui, vou cortar aqui, e voilá, vai isso aqui de franja, deixa eu ver como que fica este negócio. Corcho, e eu acho que pra mim, a minha franja era cortada reta, não sei se eu corto reta, nossa, o meu corte era maravilhoso, a minha cabeleireira era realmente maravilhosa. Acho que eu vou cortar agora pro outro lado. E fica assim, ó. Quando ela secar, ela vai dar uma diminuída, então eu acho que vai ficar do jeito que eu quero. E era isso que tinha pra fazer hoje, né, filho? Aquela franjona gigantesca que tava me incomodando, toda vez que eu corto a franja, eu me arrependo, e vocês? Quando cortam a franja também se arrepende? Dá vontade de cortar, daí eu corto e me arrependo, mas eu não tirei tanto na minha franja, né, tirei só um pouquinho, não ficou tão curto, acho que vai ficar no tamanho bom. E é isso aí, eu vou, acho que eu vou lavar o cabelo, fazer um tratamento, finalizar, e eu volto aqui com o resultado final pra vocês. E é isso, gente, esse aqui então é o resultado do corte, tá? Ó, a franja, nossa, que peso que tirou do meu rosto, porque aquela franja tava realmente muito, muito grande, ficou desse tamanho aqui, um tamanho que eu gosto, nada, né, parecido com a franja que eu queria fazer, porque eu sempre penso em fazer a franjinha mais curtinha, mas eu sempre me arrependo quando eu faço, então eu gostei bastante do tamanho, o cabelo também ficou bem mais leve, né, porque tava muito pesado, tava muito sem balança, muito sem movimento, o que é uma coisa que eu não gosto, então como vocês podem ver, eu realmente não tirei quase nada de tamanho, porque a intenção não era cortar muito o cabelo, quando eu for cortar realmente, arrumar o corte do meu cabelo, né, ajeitar o corte que tá torto, eu vou no cabeleireiro, né, minha filha, pra ela fazer isso, porque ela que entende do negócio. Cortar a franja e aparar as pontas a gente consegue fazer em casa bem tranquilamente. Esse aqui então é o resultado, né, ó, eu adorei, eu realmente gosto, eu sempre corto a minha franja assim, eu sempre gosto do resultado, o cabelo ficou realmente bem mais leve, com bem mais balanço do jeito que eu gosto. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, eu estou apaixonada pela minha franja nova, e se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de sair sem antes avaliar e deixar aquele joinha maroto, que ajuda demais a divulgar o vídeo, ajuda demais o crescimento do canal, super beijo e até a próxima!